Salve galera, meu nome é Gisele Ribeiro e está começando mais um cabine de projeção. Galera, hoje cabine de projeção trouxe nada mais nada menos do que... Pois é, como não falar desse filme, né, lógico que você vai falar um pouco dele e acaba trazendo um pouco de spoiler, né, infeliz mesmo. Meu filho, se você não assistiu ainda, vai lá, assiste o primeiro filme pra depois você vir aqui e assistir o cabine de projeção, beleza? Galera, esse filme eu gostei muito, ainda no filme, ele não é um vilão, tanto que se você for ver do começo, praticamente só no final, o povo chama ele de Coringa, né, porque na hora lá da televisão lá, o apresentador chama ele e ele pede pra dizer, chama, fala Coringa. Então assim, eu gostei muito, o ator praticamente representou bem o Coringa, parabéns, ó, tem noção. Fizel, ele merece o Oscar? Quem sabe, né? Poderia receber, porque ele atuou muito bem. O filme, ele começa praticamente tratando, assim, aonde ele está, né, o emprego dele, como ele é um emprego de palhaço. Na hora lá que ele tá se maquiando lá, ele puxa, ele faz um sorriso ali, meio forçado, né, que ele força um sorriso e desce uma lágrima. Então praticamente você já percebe que a vida dele não é fácil. E praticamente só ele e a mãe dele, onde ele cura da mãe dele, né, tem uma certa parte lá que ele para de tomar os remédios, e ele começa a meio que, né, a meio que surtar, ele dança, tem lá também as danças dele, que também tem uns pontos-chave, excelente, muito bom mesmo, as cenas, né, a risada dele não é aquela risada que já imite o som de, já, nos filmes, né, dos Coringa. Quando ele ria, você já via que já, já percebia que já vinha, vamos dizer, tiro, porrada e bomba. Mas ele não, é uma risada, tipo assim, forçada, porque como ele tem problema, ele ri quando ele tá nervoso, ou quando brigam com ele, ele começa a rir, dá um distúrbio nele ali e ele ri. Então a risada dele, você vê que não é aquela risada maligna, igual ali no trem, quando três caras mexem com a menina e ele começa a rir, né, e os caras acham que ele tá zombando dele, mas na verdade não é. Tanto que ele anda com um cartãozinho falando que ele tem problema disso, né, que ele tem nervoso, ele tem um distúrbio, né, e é onde começa, né, que ele dá um tiro, né, ele mata aqueles três rapazes lá e ainda não é conhecido como Coringa, né, ele é conhecido normal e tal, o povo começa a falar do palhaço, né, que é um palhaço. Tem uma cena que, tipo assim, praticamente o povo fica indignado, eu também fiquei indignado, até que, tipo assim, ele faz, praticamente é uma tragédia que ele faz, né, que é com a família dele. Parabéns pelo figurino do filme, parabéns mesmo, o filme foi muito bom, por mais que seja um filme com baixa, né, como se dizer, financeiro, pra poder fazer o filme, o filme ficou excelente, contou a história dele, provavelmente pode ter continuação do Coringa, eu vi os rumores aí, pode ter, não sei, mas eu gostei. Tem algumas cenas assim, eu achei que meio desnecessárias, né, mas muito bom, eu gostei da atuação dele, o ator em si, né. Então é isso aí, galera, quem não assistiu, assiste, você não vai estar perdendo nada. Tem algumas cenas fortes? Tem, né, criança deve assistir? Eu não vou falar que sim, nem que não, isso depende dos pais, né, que quer deixar os seus filhos ir lá assistir ou não, beleza? Eu não vou falar, ah, você não deixa o seu filho assistir. Às vezes, pra um pai não é, ah, normal, então meu filho vai lá e assiste. Então, né, se quiser assistir, beleza? Então é isso aí, galera, primeiramente eu quero agradecer também, né, que eu vou jogar uma imagem aí, no meu aniversário, fez uma festa surpresa lá, até ganhei um Oscar, eu ganhei um Oscar, se você não ganhou, meu querido, eu ganhei um Oscar. Agradecer a minha esposa linda que fez essa surpresa, eu não ia na minha festa, não ia, né, o povo fez lá e eu tava afim de ir. Eu também não sabia, né, o que ia fazer. Então assim, quero agradecer aí ao povo do PG que fez tudo isso, muito obrigado, galera, ó, tamo junto. É isso aí, eles também pediram pra poder falar a respeito do filme do Coringa, mas como que eu não assisti, então não tinha como falar, né, meu querido? Mas é isso aí, quero agradecer também ao meu cunhado que foi lá, ó, obrigado pela camiseta, mano, ó, top demais. Ela também tem um aqui, ó, ela é dos dois lados, muito bom, valeu pelo presente aí, quero mandar um abraço pra minha sobrinha, pra todo mundo aí também da família. É isso, quero mandar um abraço aí pro Luiz, que é ele que sempre assiste o meu programa. Muito obrigado, meu amigo, tamo junto, um grande abraço e não tô esquecendo de mais nada não. É isso aí, ah, olha aqui, ó, olha aqui, que pecinha mais top aqui, ó, do Coringa. Essa caneca aqui, belíssima aqui, ó, do Hulk aqui, ó, ó. Hum, tem um café top. Olha lá, casa de papel, quem tá esperando a segunda temporada aí? Segunda temporada não, segunda parte da quarta temporada. Quase que eu errei, hein? Olha esse esquadro aqui, bacana, ó, tudo isso aqui, ó, e aqui, ó, eu falei dela no próximo programa, você assiste lá, vai lá, assiste. Então é isso aí, meu querido, entra lá no... Então entra lá na papeljornal, arroba, papeljornal. Entra, não, também não esqueça de entrar no nosso site, folhebv.com.br, barra play, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Beleza, galera? Muito obrigado e até a próxima. Eu pensava que a minha vida era uma tragédia. Agora entendi que é uma comédia. Se você... 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 Obrigado.